Eu tenho uma barraca de artigo de pescas e iscas vivas. Então eu vendo o tapo apedrecho quando eu vendo as iscas vivas. E sou artesã também, porque eu faço os encastoados, eu faço várias outras coisas, os castores, várias outras coisas que eu vendo aqui, eu mesma que quadrico. A galera é grande. A galera dá mais ou menos uns 300 pessoas. Entre Paraupega, Caetanova e Pontinha. Uns 50, 60 anos atrás, eu apanhava o meu cachorro. Uma barraca, fazendo isso. Também o meu costume era proibido, era difícil. Estar aí no meu costume era muito difícil. A gente teve muito sofrimento, assim, no caso, igual vinha e recolhia as mercadorias, né? Tinha bastante perda. Eu não cria ela, você não consegue criar meu cachorro. Pode tentar, mas não consegue. Entendeu? Ele leva daquele lugar. Ela nunca vai acabar, mas diminui. Mas falar assim, pra criar, não tem como. Minho Kussu não crista, esquina, gostaria, saracó. Mas bicho é crininho. Minho Kussu não consegue. É da natureza de Deus mesmo. O Minho Kussu, o mais difícil é você sobreviver com esse Minho Kussu. No meio do capim, ela faz o comedorzinho dela muito refinado. Aí você vai cavacar um metro quadrado em volta. Aí você faz achar o buraco dela. Aí você achou os buracos dela e logo, quando 20 centímetros, você acha a panelinha dela embaixo. Liliana Kussu, a Rússia, a Rússia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto